E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Barreto E bom galera, esse vídeo é um vídeo muito importante, mano Nesse vídeo agora eu vou pra academia, vou filmar tudo pra vocês lá Eu vou com dois amigos meus, o Matheus e outro que eu ainda não conheço Que é amigo do Matheus, chegando lá eu filmo tudo Mas mano, eu quero falar um negócio mais importante que isso pra vocês Nesse vídeo vocês vão conhecer uma pessoa muito importante pra esse canal, mano Ele vai ajudar eu demais a gravar vídeo, a fazer umas paradas meio loucas Porque o cara é louco, mano, na hora que vocês verem o cara, vocês vão ver, mano Ele é louco, mano, ele é o Douglas, mano O cara é super gente boa, vai tá ajudando eu aí pra gravar uns vídeos top, mano Entrando nos lugares aí, uns vídeos mais macabros, tá ligado? Eu vou encontrar ele depois da academia, aí eu filmo tudinho Apresento ele pra vocês e a gente já vai fazer uma loucura hoje, mano A gente vai dar uma analisada numa casa aí Que essa casa tá abandonada há mais de 15 anos, mano Mais de 15 anos abandonada essa casa E ele falou pra mim, a gente vai entrar nessa casa, vai dar uma analisada A gente vai passar em volta dessa casa, dar uma analisada pra ver se tem como Entrar, gravar alguma coisa lá, ou de dia ou de noite Ele quer gravar de noite porque ele, ele é do quartel, mano Ele já foi pro quartel, ficou muito tempo no quartel E ele tem um monte de coisa, mano Ele tem arma de airsoft, ele tem lanterna super forte, ficou muito top Ele tem roupa de camuflagem, mano, ficou isso vai ser muito top E quando eu fizer a roupa de lá, eu sei o que eu fiz Mas primeiro, desligue aí no nosso trem, não demorou? Tá muito bom E aí Olha os bravos aí Fala, Matheus, beleza, mano? Fala, Matheus Fala, irmão Como tá aí? Pegado ou não? Bora, bora, bora Olá, rapaziada, o treininho finalizado E mano, vocês vão ver quem tá chegando aí, mano Lembra daquele cara que eu falei no começo do vídeo? Douglas O cara que era do exército e tal Tem a motona, ó Tá chegando, pai, tá chegando, tá chegando Se liga Ó ele aí, filho Se liga na CBR do cara, irmão O bagulho é louco ou não? E aí, Dugão? E aí Beleza, irmão? Como você tá? Beleza, mano? E essa câmera aí, mano? Essa aí que lá vai Tem pra filmar também Aí sim, irmão Rapaziada A gente vai colar Naquela casa do primeiro vídeo Pra dar uma analisada, tá ligado? Porque esse cara aqui, mano E esse cara é bravo, mano A gente vai entrar naquela casa A gente vai ver o que tem lá, mano Aí, rapaziada Pegando o Bruno aí Vamos descer lá na casa Dar uma olhada lá Do Pro Vamos ver como que é aquela casa lá Pra gente ver se a gente consegue andar nela A gente vai ver se a gente consegue andar nela A gente vai ver se a gente consegue andar nela E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.